Que legal! Felicidade se encontra louvando a Jesus A gente planta, pula e louva a andar na luz Vai papai, vai mamãe A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor Agora com você, papai Não precisa procurar Nas ruas da cidade andar Vai mamãezinho A alegria tem aqui Hoje você pode vir e ser feliz Felicidade se encontra louvando a Jesus A gente planta, pula e louva a andar na luz A gente planta, pula e louva a andar na luz A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor Com seis metros louvando ao Senhor Que lindo, vai guitarra A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor Todo mundo louvai ao Senhor A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor A tristeza vai, a alegria vem A tristeza vai, a alegria vem O inimigo cai, pra ele aqui não tem Então é só cantar Aleluia, aleluia, cante aleluia Louvai ao Senhor Vem forte Vem forte Cante aleluia Louvai ao Senhor Mais uma vez, vamos lá É Cante aleluia Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor E até o Caio gostou